Bora lavar roupa, gente! Gente! Chegou algo que eu queria muito testar, mas um calor que não é de Deus, né? Já terminei o que eu precisava fazer no computador. Eu tô, assim, numa moleza, porque como eu falei, eu cheguei essa madrugada em casa, então eu fui dormir, era 3 da manhã, e eu acordei e não era nem 9. Então eu dormi menos de 6 horas essa noite, e eu não sou uma pessoa muito disposta com 6 horas de sono, não, gente. Só que também não quero dormir à tarde, porque aí, senão, à noite estraga o sono e tal. Aí eu tô aqui, bem de preguiça na cama. Tinha que fazer as metas e coisa, mas eu vou deixar pra amanhã, porque o Tico e o Teco não estão funcionando muito bem hoje, não, gente. Nossa, eu tô preguiçã! Tô ficando com fome agora, são quase 4 horas. 10 para as 4, tô ficando com fome, mas não tem nada de bom pra comer em casa, porque eu só vou no mercado amanhã. Enfim, enquanto isso, vou ficar aqui. Ó meus filhos. Um filho tá aqui, e a outra filha tá ali, a gente ainda está no ar-condicionado, gente. Ainda no ar-condicionado, né, meu amor lindo? Dá beijo, beijo. Ai, que beijo gostoso, mãe! Enfim, se eu fiz... O que foi, cara? Teu pai te vê aí, ele briga? É, papai não deixa eu subir na cama. Enfim, gente, se eu fizer alguma coisa daqui a pouquinho, se eu for comer alguma coisinha, eu mostro pra vocês. Por enquanto, eu tô só de preguiça nessa cama. Gente, deixa eu dar essa dica pra vocês. Eu tenho essa lista de mercado que eu sempre imprimo quando eu vou pro mercado. Eu não sei de quem é. Lista de compras Vanessa e Ionaldo. Tá aqui, ó. Porque eu achei no Google, gente. Mas assim, tem tudo que você precisa. Tudo. Então tá separado por óleos e cia, grãos, farinhas, doces, biscoitos, matinais, enlatados, limpeza, coisa pra criança, laticínios e carnes, higiene, especiarias, utilitários e hortifrute. E aí, quando eu vou no mercado, eu sempre imprimo essa lista. Aí eu vou lá na minha dispensa e eu faço um X em tudo o que eu preciso. Porque assim, aqui tem tudo que tem no mercado, tem nessa lista, gente. É surpreendente. E aí eu dou um Xzinho assim e coloco as coisas que eu preciso comprar. Então eu não preciso mais ficar anotando numa lista escrita tudo que eu preciso comprar. É só dar um X aqui que fica bem mais fácil. Ó a outra ali. Dorme como se não houvesse amanhã mais linda. Acordou, meu amor. Eu tava falando de você. Eu tava falando de você, pileleca. O suspiro dela de... Ai mãe, que saco me acordar. Gente, olha só. Dei um jeito de pegar comida. Definitivamente não tem mais nada em casa. Pra vocês terem ideia, eu fui pegar margarina. Margarina. Pra comer com a torrada? Não tinha margarina, tive que passar manteiga. E eu nunca comi tipo pão com manteiga, sabe? Eu uso manteiga pra cozinhar, mas com o pão, assim, eu como margarina. Não tinha margarina. Coloquei manteiga. Então quando não tem nem margarina em casa... Ovo, gente. Ovo tinha três. Não tem ração pra essas crianças. Porque acabou... Ontem à noite foi a última refeição deles, daí acabou a ração. Aí hoje de meio dia, eu fiz macarrão e calabresa pra mim e pro Bruno. E aí eu não dou coisa com molho pros cachorros. Então eu fiz pra eles dois ovos, duas batatas e arroz. Misturei tudo e servi de almoço pra eles. Só pra dar uma improvisada. O Bruno tá na rua, já comprou ração. Mas tinha três ovos. Dois eu dei pros cachorros, sobrou um ovo. Gente, eu preciso ir no mercado urgente. Não tem salada. Depois eu mostro a minha geladeira pra vocês verem a vergonha. Não tem salada, não tem fruta. Não tem nada em casa, gente. Nada. Mas era isso que a gente queria. Porque quando a gente viajou, a gente comeu, assim, tudo que a gente podia, que tinha em casa, pra não deixar estragando. Então, realmente, não tem nada. Aí eu tô aqui com a minha torradinha com manteiga. A Canela tá roendo no brinquedo dele ali. A Pérola já quer comer a minha comida. Tô esperando o Bruno voltar. Quem que você tá esperando chegar? Hein, meu amor? Parece que sente. Parece que sente que o papai tá vindo. Tá esperando. Tá ali plantado na varanda. O quem que chegou? Hein, Canela? Quem que chegou? Ele chora. Sempre chora. Olá. Quem que chegou? Quem chegou? Quem chegou? Papai foi às compras. Comprou várias coisinhas aqui pra gente comer. Calma, eu vou colocar na mesa e mostrar pra vocês. Aqui, gente, que o Bruno comprou pra gente. Ele comprou peito de peru, queijo, dois pães. Um é iogurte com cenoura e outro é 18 grãos. Comprou H2O, tomate, maionese. Porque ele achou na promoção. Eu vou no mercado amanhã, mas ele achou na promoção. Ketchup e ovos. Pra gente fazer um lanchinho hoje à noite, né? Só aquele socorro mesmo que a gente tava sem nada em casa. Ai, gente, olha. Ter uma casa limpa é bênção, viu? Meu Deus do céu. Olha, tudo limpinho, organizadinho, bonitinho. Só tem que subir as nossas malas, né? Que a gente ainda não subiu, mas ó. Tudo impecável. Ai, nossa, chega a dar uma paz no coração. Gente, fui tomar banho. E olha só, mostrei pra vocês que eu tô com essa marquinha, né? Aqui e aqui. E eu tô usando um hidratante bem grosso agora no meu corpo. Porque eu não quero que descasque. Eu sei que vai descascar um pouquinho. Sempre descasca. Aliás, a minha manchinha do limão já tá bem mais clarinha, ó. Perto de como tava, né? Tava bem preta. E eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui o hidratante que eu tô usando no corpo. Pra quando queima, assim, ó. Não descascar, sabe? Porque sempre descasca quando a gente queima, né? É esse aqui, gente, que eu tô usando. Ele é maravilhoso. É o Cetafil. Ele é um creme hidratante. Ele é hidratação intensa de longa duração. Gente, ele é muito bom. Ele é pra pele normal, seca e sensível. Não, pele extremamente seca e sensível. Mas aqui diz pra pele normal e seca. Então, acho que dá pras duas... Dois tipos de pele. Tanto normal quanto seca. Ele é bem grossinho. Acho que eu não vou conseguir abrir aqui pra vocês. Ele é assim, ó. Bem grosso, tá vendo? Mas na pele ele fica muito, muito gostoso. Porque ele fica assim, ó, transparente, sabe? Ficou tudo embaixo da minha unha. Ó, na pele ele fica muito gostoso, gente. Muito gostoso. Tem muita grávida que usa cetafil, gente, na barriga. Porque ele hidrata muito. Então, tem a Jé, Jéssica Gomes, que eu acompanho. E ela sempre disse que na gestação dela, ela usava esse cetafil. Porque ele hidrata muito a pele da barriga, não dava estria e tal. E aí eu tenho ele em casa e resolvi passar agora no corpo pra não ficar com a pele queimada, né? Assim, ó. Então é isso, gente. Vou hidratar meu corpite agora. Vou poupar vocês dessas imagens chocantes. E eu vou colocar um pijaminha. Gente, o Bruno... Eu não peguei tomate ainda, amor. O Bruno decidiu que a gente vai fazer dieta. Mas ele, tipo, decidiu sozinho. Comprou peito de peru, comprou pão de grão. Tipo assim, ele vai me enfiar na dieta dele junto? Mas não quis nem saber se eu queria. Tá bom. Mas, ó, ele comprou tudo integral. O negócio integral. Aqui ele comprou peito de peru. A gente trocou o refrigerante por água 2O. Água 2O. Por água 2O. Que é menos pior do que coca. Então, assim... Dieta com maionese. Essa é a nossa dieta. Essa é a nossa janta. E agora o meu amor vai fazer pra gente esse pãozinho. Ó, fonte de fibra, zero gordura trans e sem colesterol. Hum, muito bom, hein? Amanhã eu vou fazer uma lista de coisinhas saudáveis pra gente comer. Olha só, gente, a lista de compras que eu falei pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Não sei se conseguem enxergar melhor. Aí eu imprimo e anoto as coisas que eu quero comprar, ó. Milho de pipoca, macarrão, lentilha, feijão, aveia, arroz, açúcar. Muitas coisas. Fica bem prático de levar isso aqui no mercado. Uma ótima ideia. Catem aí no Google, gente, que foi o que eu fiz. Olha o que temos aqui. Já estamos na cama comendo Hershey's. Esse daqui, ó, air. Que é como se fosse aquele souffler airado, sabe? Ó, muito bom, gente. Muito mais que bom. Ar-condicionado ligadíssimo, porque eu tô com duas cobertas. Então tem que ter ar-condicionado, né? E tô pensando se eu vejo um filme ou não. Acho que não. Vou ficar só no celular. Na verdade, queria ler. Mas tô enrolando. Então, tava falando pra vocês que eu queria ler. Porque eu tenho uma meta esse ano, que é ler mais livros, né? Mais coisas, conteúdos. E aí eu comprei, na vida, muitos livros. E eu não li metade do que eu comprei até hoje. Então, uma das minhas metas era ler mais. Mas não tô muito afim. Mas é que assim, se a gente não começa com uma meta, não tem uma disciplina, desgringola tudo. Agora são 22h18. Eu vou ficar no celular até 22h30. E daí eu vou ler. E volto mostrar pra vocês o livro. Aí ó, viu? Quando a gente se compromete com alguém, é mais fácil cumprir as coisas. Gente, eu tô com vários livros pra terminar de ler. Esse daqui é um deles, ó. Eu sempre uso um lápis. Que eu sempre uso pra sublinhar as partes importantes. E aí, eu tô lendo esse aqui. Ele é sobre ansiedade. E também fala sobre ciúme. Na verdade, faz tempo que eu comecei a ler. Daí eu leio, paro, leio, paro, leio, paro. Aí é o autor mais lido nesse século no Brasil. Eu adoro os livros do Augusto Curry, sei lá. E ele tem essa sequência de livros que fala sobre ansiedade. Tem um, dois e três. E daí, esse três aqui fala também sobre ciúme. Mas eu gosto bastante, assim, da visão que ele passa e tal. E é um livro super fininho, ó. Por isso que eu quero terminar de ler de uma vez. Pra começar a ler outros, né? Eu gosto muito, muito, muito de livros, assim, de... Não sei se é autoajuda que chama. Mas livros, assim, que falem sobre um assunto em específico. Eu não sou muito fã de livros de história, de romance, de coisas assim. Eu gosto muito de livros que falem, assim, com o meu interior. Que eu cresça, que eu aprenda de alguma forma. Então, eu tô lendo também Os Segredos da Mente Milionária. E aí, eu tenho que terminar. Ele tá, inclusive, ali na minha... Na minha escrivaninha do meu... Na minha mesa do escritório. Aí, eu quero começar um que eu comprei agora também. Inclusive, se vocês quiserem, posso fazer um tour pelos meus livros. Comenta aqui embaixo. Se vocês querem um tour pelos meus livros. É, eu comprei um agora, em dezembro. Acho que eu mostrei até no vlog. Que chama A Sutil Arte de Ligar o... Foda-se. E aí, eu acho que é bem legal, assim. Ele deve falar muito dessa... Dessa importância de você ouvir mais você e menos os outros. E meio que ligar o foda-se pros outros mesmo, sabe? Não sei se é sobre isso que o livro fala. Mas o título é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Tenho outros livros também. Comprei o Casamento Blindado também. Do Renato e da Cristine. Cristiane, acho que é. Enfim, tem vários, gente. Vários livros aí que eu quero mostrar pra vocês. Então, se vocês quiserem tour, me conta. E agora, gente, vou ler um pouquinho. E depois eu vou dormir porque eu tô com o soninho. O soninho, o soninho. Quase 11 horas. Me atrasei no meu horário de ler o livro. Mas o importante é que estou aqui. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Amanhã eu vou continuar gravando o vídeo. Amanhã eu vou fazer mercado. Vou gravar vídeo pra vocês. Então, fiquem ligadinhas aqui no canal. Se inscreva. Ative o sininho. Tem muito, muito, muito vídeo novo vindo por aí. E me siga no Instagram que a gente tá sempre por lá. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.